Hoje, muitos médicos, eles utilizam o WhatsApp, por exemplo, para responder perguntas dos pacientes. Isso daí, de certa maneira, é uma forma de telemedicina. E a maioria dos médicos está fazendo isso de forma informal, sem registrar no prontuário. Por exemplo, já vi colegas médicos que falam, ah, mas eu faço atendimento ali no WhatsApp, tiro o print de tela. Isso não vale como prontuário. Não é assim que a norma, ela preconiza. Então, a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina sobre telemedicina. Então, pode ser feito telemedicina? Pode, mas tem regras. E uma das principais coisas que você deve fazer é o registro adequado dessas informações. Então, fazendo essas interações por WhatsApp, tem mais outro problema. Você faz isso de forma informal, você não recebe seus honorários devidos e justos. Então, você não tem ali como falar, olha, isso daqui é um atendimento, foi formalizado, a gente vai fazer um prontuário, tem o horário certo para fazer as coisas. Então, é diferente. Então, o honorário médico é justo. Você fez uma prestação de serviço. E você também protege o seu ato médico, porque você está fazendo isso dentro das regras do Conselho Federal de Medicina. Então, eu recomendo que você busque conhecer a telemedicina, a resolução do Conselho Federal de Medicina sobre telemedicina, e aí você vai se surpreender com quantas coisas você pode utilizar a telemedicina como uma ferramenta do seu ato médico, da sua interação com os seus pacientes, da manutenção, essa boa relação que você tem com os seus pacientes. Então, a telemedicina ajuda com muita coisa. Então, ele pode ser utilizado, por exemplo, o WhatsApp já tinha uma resolução do Conselho Federal de Medicina falando sobre o uso do WhatsApp, antes da resolução da telemedicina. Mas vamos entender que o uso do WhatsApp é uma maneira de telemedicina. Porque o que é telemedicina? É qualquer interação ou ato médico realizado à distância. Então, quando você faz uma orientação do paciente, é uma telemedicina. Então, o WhatsApp estava sendo utilizado e havia uma regulamentação para isso. Ele só podia ser utilizado com o paciente já conhecido, que você já atendia, e que você tinha que dar uma orientação, uma coisa pontual, né? Não podia enviar uma prescrição, por exemplo. Então, quando veio a questão da telemedicina, para a teleconsulta, se abriu essa possibilidade de você poder enviar uma receita digital, por exemplo. E também, a gente tem uma legislação que permite que qualquer receita enviada de qualquer estado do Brasil seja aceita em outro estado da federação. Isso também ajudou muito a telemedicina. Obrigado. 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 Obrigado.